Oi gente, bom dia, com muito frio, 4 graus, frio, 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 bom dia pessoal, bom dia, Sophie, a gente tá indo lá pra Helena, eu tô começando agora mais um vlogão dessa semana, espero que vocês gostem, não saiam daí, hoje vocês vão passar o domingo com a gente, a previsão é de neve, dessa vez, talvez, a gente vá ver a neve, né Paulo? Devente. Devente o quê? Porque senão, não tem mais neve, a gente não vai ver mais neve, porque depois acaba, quer dizer, acaba o encanto, né, não é que acaba, porque lá na montanha, agora que tá fazendo muita neve, mas acabou em campos, porque depois virou uma coisa assim, né, semana passada fez muita neve, todo mundo saiu pra brincar e a gente quietinho, murchinho, dessa vez, agora, a gente vai atrás da neve, não saiam daí, fica aí com a gente, bom domingo a todos, beijo. Carol, eu gosto muito de você, um beijo, um abraço. Gente, estamos aqui dentro do carro, nós estamos indo lá no castelo, aqui é uma igreja, aqui a gente denominou o castelo. É uma igreja, eu já estive lá com a Carol, com a Nicona e a Sophie, que se chama... como é a igreja? Essa é a Ferruz. Aí, quando cai a neve, parece o castelo de Ferruz. Vocês vão ver, a gente tá indo atrás da neve. Eu acho que aqui não tem, não. Vamos lá ver se tem. Porque lá no alto da montanha tem, só por causa disso que é tão perigoso ir pra lá nesse período, já que tá tudo deslizando, tudo... Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. mostrar pra vocês aqui toda essa catena de montanhas até aquela ali no final branquinha é o Alpenino que nada mais é que uma cordilheira de montanhas que corta o centro da Itália é o centro da Itália aí naquela direção ali onde vocês estão vendo aquela montanha lá no final aqui mesmo é o mesmo centro da Itália aqui é próprio o mesmo centro centro da Itália é sim a gente tá na região de Molise ali aquela montanha lá no final que vocês estão vendo no lado aqui ali tá nervosa certeza aquela chave que eu já vi também é é é misérnia é a província né Paulo é misérnia olha aí gente que linda essa paisagem olha aí isso aqui foi bater não a estrada não fica branquinha assim de gelo porque eles derramam sal e o sal derrete o gelo na estrada é vamos até a igreja de Frosa é olha aí gente é é é é muito lindo lindo mas vocês nem imaginam é é é é é é é é é Quando é frio fora, vocês nem imaginam. É 2 graus aí, Paulo. Está 1,5 abaixo de zero. Olha lá o castelo de frosa. Olha ali o castelo. Está aqui em cima, olha. Olha ali, mãe. Olha ali, olha. A mãe está impressionada porque da outra vez ela viu a neve de noite. Olha aqui. Chegamos no castelo de frosa. Que lindo, gente. Está nevando. Olha aqui, olha. Mãe, cuidado para não escorregar. Que lindo, gente. Estou fazendo vídeo? Não, ainda não. Vou botar já, já. Está em vídeo conferência? Não, ainda não. Vou botar já, já. Mãe, não vem, não. Olha ali, você sente? Olha ali. Mãe, deixa eu fazer a foto. Espera, espera. Está com muita neve aqui. Para mim é surpresa, é um encanto. Estou igual criança quando vê um brinquedo pela primeira vez. Que neve. Estou igual a espírito Suite拍a? Desculpa! Ai! Ai Que frio Ai, eu vou já botar luva Com que eu estou a estudar Mamãe Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Aqui, nas escritas de montagem. Tá negando. Tá igual criança, tá muito feliz. Tá igual criança, tá muito feliz. A gente já tá voltando depois de brincar bastante na neve. Tá nevando e vai nevando. Talvez pela noite todinha. A galera gostou da neve. Quem gostou da neve levanta o dedo. Oi, gente. Bom dia. Hoje é segunda-feira. Eu tô vindo lá da Helena. Porque eu fui ajudar ele lá. Preparar uma merendinha. Umas comidinhas pro pessoal. Porque hoje, infelizmente, a família do Paulo vai enterrar o tio. Que é morto. Que morreu em Roma. E... Então, hoje vai ser o enterro. Aqui em Precesano. Porque a família é daqui. E depois, eles vão lá na Helena. Antes de pegar a estrada de novo pra voltar pra casa. Roma. Eles vão passar lá. Inclusive, esse tio do Paulo. Ele tem um filho que é italiano. Mas é casado com uma brasileira. Então, a gente tem coisa em comum. E toda a vida que ele vinha aqui em Precesano. Esse tio do Paulo. A gente conversava. Ele falava em português. Porque ele teve várias vezes no Brasil. E... Então, é isso. Então, hoje a gente tem um funeral pra ir. Aí eu tô voltando aqui pra casa. Vou pegar minha mãe. Porque também é a primeira vez que ela vê um funeral italiano. E se der pra mostrar alguma coisa sem... É... Invadir a privacidade desse acontecimento. Eu vou filmar alguma coisa pra vocês. Pra vocês saberem como é um funeral italiano. Infelizmente... É assim. Quem... Quem vive um dia... Tem que... Tem que morrer, né? Fazer o quê? Então, eu só lamento uma pessoa que vai deixar muita saudade. Muita saudade mesmo. Muito simpático. Ó. É isso, gente. Tá aqui. Tá fazendo muito frio. Tá fazendo muito frio. Que cheio. Oi, gente. Bom dia. Hoje é terça-feira. E eu já tô aqui preparando o nosso almoço. Que hoje vai ser... O meu nome dessa pasta? Esqueci. É... Ah, fuzil. Com... Um molhinho de salmão. Aí aqui é uma... Um creme de leite. Também com sabor de salmão. E o Paulo chegou hoje com um sofazinho pequenininho. A gente já tava pensando mesmo em comprar esse sofazinho, ó. A gente tá pensando em tirar esse grande e colocar outro pequeno também aqui, ó. Porque... Por causa do espaço, né? Quando a gente quer abrir a mesa ali, que vem até aqui, a gente tem que afastar o sofá. E não sabe onde coloca esse sofá. E não sabe onde coloca esse sofá. Porque a sala é pequena. E depois que a gente tirou o... O muro aqui da parede, ó. O muro da parede. Então, parece ser maior, né? Mas é muito... Muito grande o sofá. A gente gostou. Eu vou ter que comprar só uma capa, né? Pra colocar nele. Porque senão, vai sujar. E com a capa, eu posso tirar e lavar quando precisar. Eu tô ali terminando de editar os vídeos. Vocês vão ver, proximamente, aqui no canal, vários vídeos. E... Ah, sim. Hoje eu tava falando com as meninas lá no grupo. No grupo do WhatsApp. É o único grupo que as meninas lá... Eu gosto desse grupo pelo simples fato de ninguém ser obrigada a nada. Então, como eu ando muito atarefada. Eu sou muito ocupada. Então, eu não posso estar num local onde as pessoas me... Esperam de mim. Então, eu não posso. E no grupo, não. Eu passo dias sem entrar lá. Mas eu vejo as coisas que as meninas postam. Tem vezes que eu não dá pra ler. Porque é muita coisa que as meninas falam. Escrevem. Mas... O grupo é o grupo da Lina. É o grupo Amigas de Verdade. Inclusive, entraram outras meninas novas. E pensando nisso, é que a gente vai criar uma parceria. A gente vai decidir o tema. E cada uma vai fazer um vídeo nesse tema. Vocês que acompanham aqui no meu canal, vai ver. E quem quiser conhecer as novas meninas. As minhas novas amigas. É só ficar ligadinho aí. Certo? Então, deixa eu olhar a minha pasta ali. Porque senão vai ficar papa, né? E não... Ligue aqui a minha cara. Porque... Tá assim, ó. Ontem eu não tirei aqui a maquiagem direito. E ficou pretinho aqui. Isso aqui não é olheira, não. Isso aqui é maquiagem. Resto de maquiagem. Ficou até o carro tão cansada. Tão cansada. Tão desanimada. Tão triste. Que... Deixa pra lá. Vamos lá, então. A gente, a minha comida já tá pronta. Como eu falei pra vocês. Rapidinho. Aí tem o creme de leite. O salmão desfiadinho. Aí eu coloquei um pouquinho de pimenta do reino por cima, ó. Como vocês estão vendo aí. Um pouquinho de pré-símulo. Que é salsinha. Assim triturada que eu tenho seca. E erva-cebolinha. Ficou assim. Tá uma delícia. E eu tô morrendo de fome. Eu vou comer. Aí aqui tem um vinhozinho de casa, ó. Pronto. Eu uso copo descartável, como vocês sabem. Né? No dia a dia. Prato não. Prato... Eu deixei mais de usar prato descartável. Mas copo a gente usa sempre. É mais... Mais higiênico. É porque o copo a gente usa e depois joga fora. Gente, eu vou mostrar aqui o que eu comprei. Na saídinha que a gente deu. Eu fui lá na lojinha do chinês. Pra comprar algumas coisinhas. Aí eu comprei. Esse... Cobre... Essa coberta, né? Pro sofá. Aquele sofázinho que o Paulo comprou de dois lugares. Foi 18 euros. Nessa cozinha aqui, mostarda. Porque o do sofá grande. Eu também já tinha comprado uma. Também da mesma cor. Aí eu comprei essa... Esses dois bastões aqui. Que é pra colocar a cortina. Na... Na porta. Depois eu vou mostrar pra vocês... Como é que eu faço. Custou dois euros. Aí eu comprei mais. Eu comprei esse microfone aqui. Que ele é pra telefone. Ele é pra computador. As vezes o meu áudio fica muito ruimzinho. Então, com esse microfone aqui. Eu acho que vai melhorar. Foi 10 euros. Aí eu comprei mais. Eu comprei esse... Essas tampas. Pra... Garrafa. Garrafa de vinho, ó. Que uma vez que a gente tira aquele tapo. É muito difícil pra colocar na garrafa de novo. Aí eu comprei um apontador. Que eu tava precisando. Pra fazer ponta de lápis de olho. Que o meu... Não presta mais. Foi um euro. Comprei tinta pra cabelo. Esse daqui... É... A mãe disse que vai pintar o cabelo dela. Na cor café. Foi 3,50 essa. A minha eu comprei essa daqui. Da testaneira. E essa daqui foi 3,99. Na cor... Louro... Claro. Aí eu comprei também. Olha. Essa... Esses 3 itens de cozinha. Foi bem baratinho. 1,50. Pra dizer a verdade. Eu tô achando as lojas... É... De chinês, né? Aquelas coisas da China. Com os preços bastante caros. Uma vez. Logo quando eles chegaram. Há uns anos atrás aí. Era tudo muito barato. Mas... É... Os preços eu achei algumas coisas. Bem caras. Vocês estão vendo isso aqui que eu comprei? É barato. Mas porque... Eu comprei só aquilo que me servia. E que o preço tava barato. Porque... Outras coisas que me serviam. E o preço não tava em conta. Eu não comprei. Aí eu comprei esse depósitozinho aqui, ó. Foi 1,30. Isso aqui não é barato. 1,30. Porque é só um pequenininho depósito. Eu comprei. Porque a Sophie tá precisando pra levar fruta. Pra escola. Como merenda. Corta frutinha. Por exemplo, a maçã. Entendeu? Já mando... Já cortadinha aqui dentro. Então, eu tava precisando. Aí eu comprei. Mas esse valor aqui eu não achei barato, não. Essas três aqui. Esse... Esse kit aqui. Eu achei baratinho. As tintas. Mas muita coisa lá tava cara. Por exemplo. Essa cortina aqui, ó. Que eu quero colocar... Na minha janela. Da cozinha. Isso aqui foi 4 euros. Entendeu? Então, eu achei que poderia ser mais barato. Eu achei caro. Aí eu comprei também... Esse... Essa cola. Que é uma cola branca. Uma cola normal. Eu não sei. Porque eu não conheço essa marca. De 1 kg. Que é pra mim fazer um trabalho. Uma colagem. Que faz. É tempo que eu digo que vou fazer essa colagem. Nunca faço. Mas... Dessa vez. Eu não sei quando. Mas eu vou fazer. Um trabalho com fotos. Que eu quero fazer na parede. Uma decopagem. Ó. 5,99. Esse quilo de cola. Então, foi isso. As comprinhas. As comprinhas foram pouca coisa. Vocês estão vendo aqui, né? Deu mais de 50 euros. Aí. Eles dão isso aqui, ó. Que cada 10 euros em compra. Eles metem o carimbo aqui. Quando fizer o completo. Aí tem direito a 10 euros de compra. Vou guardar. Esse aqui é o almoço de hoje. Aqui pra Adem. Feijão preto. Arroz. Uma saladinha. Farofinha. E a gente tá ali assistindo. O legendário. Oi, gente. Bom dia. Começando o dia de hoje. Já é de tarde. Eu esqueci de gravar. E também não tinha muita coisa interessante pra gravar hoje pra vocês. Porque a gente acordou tarde. Hoje era sábado. A gente podia dormir até mais tarde. Eu fiquei assistindo o vídeo das meninas do grupo. E outras que eu sou inscrita. Então, eu me levantei. E era mais de meio dia. Aí fui fazer o almoço. Eu fiz um espaguete com camarões. E depois eu fui tomar banho. Me organizar. Tirei o esmalte das unhas. A Sophie foi tomar banho. E agora a gente tá indo. Eu tô indo deixar ela lá na casa da amiguinha dela. Pra brincar. Aí eu vou fazer um giro. Não sei por onde ainda. E depois eu vou passar pra buscar ela. Né, Sophie? É. Tu vai pra onde? Pra casa da minha amiga. Como é o nome da tua amiga? Aurora. Aurora. E aí, mãe? Bom. Paulo. Oi. O que é que você tem pra dizer hoje? Nada. Nada, nada, nada. Hoje tem sol. Como vocês estão vendo aí o sol. Mas o sol só apareceu pra iluminar. Porque tá frio. Muito frio. Olha ali como é que tá aquela montanha. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver? Não. Não é essa. Montanha ali com vontade de neve. Muita neve. A montanha daqui de Precisa não tem nada. Então, gente. Voltando ao assunto. Eu desliguei porque a gente chegou mesmo na casa da menina. E eu não pude gravar mais. Então, aqui é a hidrelétrica. Os tubos que descem lá de cima com a água em velocidade. E produz a energia aqui em Precisa. Bom, o que eu tava falando sobre a neve, né? No centro-sul da Itália. Mais ou menos lá pra aquela banda. Pra aquelas bandas ali da... Da região de... Abruzzo. Molise. Qual é a outra região? Abruzzo, Molise. E? Lá onde tem os terremotos? Umbria. Umbria. Lá onde mora minha irmã. Só que pro outro lado, né? O pessoal tá sofrendo muito com os terremotos. Com a onda, uma ondada de neve. Muita neve. Muito frio. Muito vento. E... Uma avalanche. Soterrou. Um hotel grande. Luxuoso. Pra vocês terem uma ideia da situação que tá por lá. Faz 60 anos que não nevava tanto assim. Que não se via tanta neve. E pra completar ainda tem os terremotos. Muita coisa acontecendo. Então, a coisa tá complicada. Por lá. Pra aqueles lados lá. Nessa avalanche. Que aconteceu esse desastre lá nesse hotel. Tinha mais de 30 pessoas. Incluindo hóspedes. E o pessoal que trabalha lá. Até agora, conseguiram resgatar 12 pessoas. Inclusive, 4 crianças. Que na hora do davalanche, eles estavam na parte do bar. E conseguiram correr até um quarto. Onde... Não sei se é uma adega. Não sei bem. Só sei que eles ficaram lá nesse compartimento. E depois de 48 horas. Do davalanche. Encontraram essas 4 crianças. Mais uma mulher. E ainda tem mais gente desaparecida. Ao todo, 12 pessoas. E tem mais quantos mortos? Eu perdi as contas. Mais de 3, 5 mortos. E o resto do pessoal ainda não foi encontrado. Mas as pessoas que foram resgatadas. Disseram que... Tem muita gente... Tinha muita gente pelos quartos. Que deve procurar nos quartos, na... Nos cômodos do hotel. Nos cômodos do hotel. É. E o pessoal lá das cidades. Onde teve o terremoto. Tá tudo cheio de neve. Subiu mais de 4 metros de neve. É como se fosse um paredão, assim, de neve. Sem contar que esse monte de neve. Pesa em cima dos telhados da casa. Então, é só orar, rezar muito. Pra que não tenha outro terremoto. Porque aí o peso dessa neve. Mais o terremoto. Desapa. Foi um avalanche? A situação... Foi. A situação tá difícil pra lá. Por aqui não. Por aqui só muito vento. E frio. É só esperar. Porque o inverno é normal. É assim mesmo. De vento, de frio. Não tem muito... O que fazer, não. A neve que tinha que fazer por aqui já fez. Agora a tendência é os dias se prolongarem. E o frio ir embora. As árvores tudo, sem folha. Aí lá pra março. É o final de março, né Paulo? Que começa a primavera. Depende, é o quente. Porque normalmente é o período de esquentar. É. Mas normalmente é por aí. Final de março. Começo de abril. Mas é início de março. É. Aí já começa a esquentar as plantas. As árvores começam a florir. Aí é bonito. A estação mais bonita do ano, mãe, é a primavera. Primavera. A primavera. É lindo demais. Bom dia, gente. Vou mostrar aqui mais ou menos só assim o que eu comprei ontem. Nessa loja aqui. E nessa loja aqui no Lidl. E tem mais algumas coisinhas que eu comprei nessa loja mais anteriormente. Que eu já mostrei. Eu acho que já mostrei em outro vlog. Esse daqui também que eu mostrei em outro vlog. E tem mais uma coisinha aqui que é nova. Que eu quero mostrar. Então vou mostrar tudo isso daqui num vídeo de comprinhas que eu vou fazer proximamente. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Oi, gente. Bom dia. Hoje é domingo. E eu venho pra mostrar o look pra vocês. Eu já tô arrumada, maquiada. Hoje eu venho com um olho esfumado preto. Um batom rosa. Que na realidade é um lápis. Que eu contornei a boca. Que eu contornei a boca. E usei esse batom aqui da P2. Por cima. Pra dar um pouco de glow, de hidratação. Porque normalmente o lápis é sequinho. E hoje eu tô com esse vestidinho aqui. Uma linha até aqui. Aí eu coloquei uma daquelas blusas íntimas. Ó. Pra ficar mais quentinha. Vestidinho. Assim. E eu tô de bota. Não sei se dá pra ver direito. Deixa eu colocar vocês pra cá. Aí eu vou fazer um desfile ali. Tá certo? Aqui é certo. Ó. Eu lavei ontem. Só sequei. Como vocês sabem. Eu só seco o cabelo. Não faço prancha. Porque ele já é liso, liso, liso. Às vezes quando eu quero mudar. Eu faço o cachinho com babyliss. Aí eu usei esse spray aqui. Da Nivea. Pra dar um pouco de brilho. Assim ó. Um pouco de gloss. É isso. Ah. Eu quero fazer um videozinho mostrando os produtinhos que eu tô adorando usar. Que eu tô usando no momento. Que. Vou mostrar aqui. Só esses dois. Eu tô usando esse daqui. Antes da maquiagem. Da baleia. E tô usando esse reninho aqui. Pra área dos olhos. Eu vou finalizando mais um vlogão. Mas não para por aí não. Que no próximo vlogão. Eu vou mostrar como foi o meu domingo. Se você gostou do vídeo. Não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você ver no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Eu gosto muito de você. Um beijo e um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.